Sempre, tu és o pão verdadeiro, o pão que desceu do céu. Em comer deste pão e beber, deste vinho viverá para sempre. O Senhor é a luz e a salvação, a quem é ele também. O Senhor é a luz e a salvação, a minha vida, o reino que desceu do céu. Tu és o pão verdadeiro, o pão que desceu do céu. Em comer deste pão e beber, deste vinho viverá para sempre. Amém. 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 Amém.